Salada pra comer com vinagre que é azedo. Gente, eu tô assim viciada em comer coisa azeda na gravidez. Como vocês podem ver, minha barriga é super lisinha, não tem estrias, com a graça de Deus, não terá. Não tem um boleto pra pagar. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um vlog aqui no canal pra eu registrar pra vocês os meus dias, registrar pra vocês como que tá sendo tudo por aqui. Eu amo o vlog de rotina por isso, né? Eu registro o meu dia a dia, o que que está acontecendo e tudo isso. Então eu vou começar a gravar pra vocês. Hoje é uma quarta-feira. Tô até perdida nos dias, gente. E tô aqui, ó, de barrigão. Vocês acharam que eu não ia botar minha barriga pra jogo tão cedo, né? Estamos com 21 semanas de Cecília por aqui. E hoje foi dia de fazer mercado da semana. Então, gente, vou arrumar a cadeira aqui. A Pérola tá me fazendo companhia. E eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei pra essa semana. Aquela história, né? Tem coisas que acabam mais rápido, coisas que duram muito mais de uma semana. Mas eu comprei basicamente o que tava faltando aqui em casa pra essa semana. Então eu vou mostrar pra vocês. Espero muito, muito que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal e também me siga lá no Insta. Bom, gente, gravando pra vocês, então. Isso daqui foi o que eu comprei essa semana. Vocês adoram ver comprinhas, né? A Pérola tá aqui, ó, me fazendo companhia. Então vamos lá. Eu fui no mercado porque as coisas que eu mais precisava, assim, principalmente, era a questão de fruta e verdura, que eu não tava com muita coisa em casa. Mas aí a gente vai passando nas prateleiras, vai vendo coisa que precisa comprar, né? Então eu quis comprar uva sem semente. Eu amo essa uva aqui sem semente. Tomatinho cereja pro Bruno. Eu não gosto de tomar de cereja, mas ele ama. Laranja Bahia, gente. Comprei cinco. Por quê? Tava R$3,99 o quilo. Eu já cheguei a pagar R$13,99. Tava R$3,99. Super barata, mas também não adianta trazer um caminhão de laranja, né? Então eu peguei essas. Aí aqui peguei torradinha dessa de manteiga que eu adoro pra comer com manteiga de café da manhã e tal. Peguei batata... Nunca sei o nome dessa batata. Eu chamo de batata salsa. Tem gente que chama de batata baroa, de mandioquinha. Pra mim é batata salsa. Bergamota, tá? Não é mexerica. Mexerica é aquelas menorzinhas, fedida. Essa é aquela cascuda. Então tem gente que chama de bergamota, tem gente que chama de pocã. Não é a mexerica pequenininha, fedida, com a casca fina. Essa aqui é cascuda. Manga, abacate. Abacaxi, que eu tô com muita... Eu falei, amor, preciso comer coisa azeda. Eu amo coisa azeda. Por isso que eu comprei coisa azeda. Laranja é azedo, bergamota é azedo, abacaxi é azedo. Salada pra comer com vinagre, que é azedo. Gente, eu tô assim, viciada em comer coisa azeda na gravidez. Alface. Eu peguei essa lisa, porque eu já tô enjoada da alface crespa. Então eu peguei a lisa. Banana. Aí desse lado aqui, gente, peguei um requeijão, um salgadinho pra mim e um pro Bruno. Porque a gente gosta de comer às vezes vendo um filme no final de semana e tal. E o nosso tinha acabado. Mas tava tudo tão caro. Então assim, eu peguei o mais barato que tinha. Esse era três pilas, esse também. Então peguei. Deixo a carne pra depois. Viemos pra cá. Queijo ralado. E aí o que eu fiz, gente? Eu decidi que toda vez que eu for no mercado eu vou comprar alguma coisinha pra Cecília de item higiene. Pra que não fique pesado pra comprar tudo lá no final. A gente já ganhou bastante coisa no chá revelação, né? Mas aí sempre que eu for no mercado eu vou comprar uma coisinha ou outra. Porque aí não fica pesado pra comprar de uma vez só. Então comprei esse shampoozinho aqui hidratante. Achei muito bonitinho. A validade dele, ó, é pra 9 de 23. Então é setembro do ano que vem. Só com certeza a Cecília já vai ter usado até lá. É um shampoo hidratante com gotas de brilho da Johnson's Kids. E também comprei, gente, esse lencinho da Pampers com aroma de lavanda. Ele também é pra mãos e rosto. Isso aqui que eu acho legal. Que você pode colocar na bolsinha. E não necessariamente é só pro bumbum. Ele serve pras mãos e pro rostinho do neném. Então comprei isso daqui pra Cecília. Eu tenho alergia desse tipo aqui de detergente, tá, gente? Me coça os dedos, fica formando bolinha nos meus dedos. Então eu não posso usar esse tipo de detergente. Eu compro pra lavar o quintal. Que aí eu jogo no chão e esfrego e lavo. Daí eu posso usar. Mas pra lavar a louça tem que ser sempre esses concentrados aqui, ó. Então esse daqui eu sempre pego a marca que tá mais em conta. Desses que seja concentrado. Mas não é barato, gente. Esse aqui tava seis e pouco. Mas os outros tava sete, oito reais. Ai, gente. Olha, nem a mão consegue ser de pobre. Tem que ser de rico. Ninguém merece um detergente a seis reais, gente. Eu queria usar esse que custa um e setenta. Mas aqui, ó, quer ver? Bem aqui nesse meio, aqui, ó. Aqui onde tá o meu dedão. Enche de bolinha. Enche, enche. Eu já mostrei pra vocês em outros vlogs, né? Nossa, eu cosso, cosso, cosso que parece que meu dedo vai cair. Já tirei o anel. Não adianta, gente. É o detergente que eu tenho alergia. Eu só posso usar se for concentrado. E ainda tem aqui, ó, escrito testado dermatologicamente. Então, é esse tipo de detergente que eu posso usar. Aí, eu comprei carne em bife. Comprei três pacotinhos de bife. Leite. Gente, o leite tá só pela misericórdia o preço, né? Eu tô comprando zero lactose porque o Bruno tá passando mal com leite normal. Então, eu compro zero lactose pra ele poder tomar também. Carne moída eu compro assim, que é mais barata também. A gente tá sempre optando pelas coisas mais em conta, né? Então, a carne moída da Friboi, assim, fica mais em conta. Do que pedir pra moer na hora e tal. Salgadinho, um pão de forma. Chá, que agora eu tô autorizada, depois das 20 semanas, a tomar chá. De folhas, assim, né? Então, eu peguei de camomila e peguei de erva doce. Na verdade, meu médico pediu pra que eu tomasse o chá natural da própria flor da camomila. Mas eu não acho pra comprar aqui. E aí, eu peguei e olhei os ingredientes aqui, ó. E aí, diz assim, ó, ingredientes, ó. Capítulos florais de camomila. Só isso. Então, tipo assim, ele é bem natural. Eu tentei comprar, tipo, os mais naturais possíveis. Eu achei que foi uma boa escolha. Esse chá leão aqui. Então, eu comprei um de camomila e um de erva doce. Comprei linguiça tipo calabresa, que a gente gosta de fazer. Aqui eu comprei coxa e sobrecoxa desossadas. E o filezinho sassami, que tava também 18 reais o quilo. Era o mais barato, gente. Dezoito e esse dezenove, se eu não me engano. O resto tudo mais caro. Vinte, vinte e poucos reais o quilo do frango. E aí, comprei uma água sanitária. Dessa daqui. E acho que foi isso nossas compras, gente. É isso aí. Minha compra da semana é isso. Gente, já vim tomar banho. Coloquei o mesmo topinho que eu tava, só pra mostrar pra vocês. É o creme que eu tô usando na minha barriga, né? Muitas de vocês perguntaram pra mim. Tami, o que você tá fazendo pra prevenir estrias? Pra cuidar da tua pele agora, né? Nessa gestação e tal. E desde que eu descobri a gravidez, eu tô usando creme, gente. Desde que eu descobri a gravidez. E agora, gente, eu tô usando esse daqui, ó. Que é o Cicatriben. Ele é de tratamento... Aqui, ó. Tratamento para estrias, dermatologicamente testado. Ele trata e previne todos os tipos de estrias. Como vocês podem ver, minha barriga é super lisinha. Não tem estrias. Com a graça de Deus, não terá. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu tô usando o Cicatriben. O cheirinho dele é uma delícia, gente. É muito gostoso o cheirinho desse produto. Vocês não fazem ideia. Tô amando usar. E vocês têm cupom de desconto, tá, gente? Então, eu vou deixar o link do Cicatriben aqui no box de informações. E o meu cupom de desconto pra vocês também. E não é só pra quem é gestante, tá? Ele trata estrias depois que a estria já surgiu. É óbvio que a gente tenta prevenir. Mas se você já tem estria, se você já tem estria aquela vermelha ou mesmo a branca, pode usar Cicatriben. Faz o tratamento certinho que melhora muito, tá bom? Então, fica a dica pra vocês do creme que eu tô usando muito neste barrigão. Hora da jantinha aqui em casa. E o Bruno tá fazendo hambúrguer pra gente com saladinha, ovo, carninha e queijo. Olha só que delícia, gente. Cara, tá boa, hein? O sabor deve estar melhor ainda. Vamos papar que a Cecília tá com fome. Bom dia com essa garota. Gente, se um dia vocês acharem que vocês têm uma vida boa, vocês não esqueçam que existe a pérola. Que quando eu acho que minha vida tá boa, eu olho pra ela e percebo que a dela tá sempre muito melhor. Gente, dormindo na cobertinha, no tavecelo, é, no tavecelo. Não tem um boleto pra pagar, não perde o sono porque não tem nem um boleto pra pagar. Tem comida da melhor qualidade, ganha petisco todo dia. Hein, o que mais que você quer da sua vida, garota? Tô falando com você, Peleleca. Tô falando com você, Pelelequinha. Gostosa da mãe. Gostosa. Ai, meu Deus, que preguiça. Canela tá lá fora, né? Claro. Eu deixo aberta a porta. Canela sai defender a casa, né? E as princesas ficam o quê? Aqui no sofá dormindo. Aqui no sofá dormindo. Olha isso, gente. Olha essa menina mimada aqui no colo do pai dela. O papai chegou e ela chorou. Chorou, chorou pra vir no colo. Que é dar beijo no papai. Filha, beijo na boca do papai é só mamãe. Só mamãe. O Canela é super sossegado. A Pérola, gente, se puder... Tô mostrando pro Bruno que chegou coisinhas. Depois eu mostro pra vocês. Gente, mudança de planos geral pro dia de hoje. Por isso que eu nem tô gravando muito vlog aqui pra vocês. Primeiro de tudo, que hoje era dia de fazer fotos da barriga. Na verdade, a gente já tá adiando a semana toda. Só que toda tarde tá nublando. Toda tarde tá nublando. Aí hoje a gente achou que ia nublar e adiamos pra amanhã de manhã. Porque de manhã tá fazendo sol. E a tarde fica nublado. Aí a gente desmarcou. Abriu o sol, gente. Um céu lindo. Só que aí não dava mais tempo de marcar. Então eu tô orando pra que amanhã de manhã também esteja sol. Não bastasse isso, né? Então assim, a minha semana inteira eu planejei pra fazer fotos. Não foi dando certo. Aí hoje de manhã aconteceu um mistério lá em casa. Que acontece mais ou menos uma vez por ano. Que é dar um problema no poste de eletricidade lá da rua. E aí algumas luzes acendem, algumas não acendem. E as tomadas não funcionam. Tipo, algumas luzes do teto ficam acesas. Mas a tomada não funciona. A TV não funciona. A internet não funciona. Aí tem que chamar o pessoal da companhia elétrica pra ir lá na rua. Ficar arrumando. Aí demora o dia inteiro pra arrumar. Então assim, eu já tava em casa sem programação. Que eu achei que ia fazer foto. Sem internet. Tava só no 4G do celular. Sem conseguir ligar o notebook. Sem nada. Aí eu falei, ah não amor. Vou com você pro escritório. Então vocês estão escutando uns tec tec tec. É o Bruno que tá aqui comigo. Não vou mostrar porque... Você não quer que eu mostre, né amor? Você que tá trabalhando. Ele é tímido. Ele não gosta muito de aparecer. Então eu tô aqui no escritório dele, gente. Vocês não conhecem esse cenário. Eu vou mostrar só aqui, ó. Aí eu falei, ah amor. Vou alugar uma mesa no seu escritório. E vou com você. Porque pelo menos aqui tem luz. E tem internet. Aí eu trouxe meu notebook pra cá. Tô trabalhando. Fazendo as minhas coisas. Mas assim... Fazendo companhia pro meu bem também, né? Então... Hoje é tarde eu tô aqui. Por isso que nem gravei muito pra vocês. Também não gravei muito nos stories. Porque expliquei até a situação nos stories. E várias meninas falaram... Nossa, aqui em casa também acontece isso. Aqui em casa também acontece isso. Enfim, né gente? Então... Hoje a tarde vai ser de trabalho. Por aqui, ó. Meu notebookzinho tá aqui. E aí amanhã ficou o dia de fazer fotos. Então amanhã com certeza eu vou gravar as fotos pra vocês. Porque eu comecei esse vlog pra gravar as fotos hoje. Mas daí não deu de gravar hoje. A gente grava amanhã. Bom dia, gurias. Olha o estado de quem vos fala. Eu faço isso pra enrolar o cabelo, gente. Tô me arrumando pra fazer as fotos. Hoje vai dar certo. Tem sol pra fazer as fotos. Graças a Deus. Então tô aqui me arrumando. Vou me maquiar agora. Pra fazer as fotos da barriga. Hoje é dia 1º de julho, né? No mês de junho. Pulou. Não deu pra fazer. Mas tudo bem. A gente vai fazer agora. E vai fazer a próxima daqui 20 dias. Pra não ficar um espaço tão grande entre uma sessão e outra, sabe? O importante é que tem sol e que vai dar umas fotos lindas. A gente vai fazer lá em Vitória. Todos os meses eu faço fotos da barriga. E já era pra gente ter feito desde segunda passada. Mais de, sei lá, 12 dias atrás. E aí não deu. E aí essa semana sol nublado. Um estresse. Eu e a Júlia, que é a fotógrafa, a gente tem que praticamente reservar a semana inteira pra fazer as fotos. Porque daí se não der na segunda, vai na terça. Foi assim a semana toda. Tava marcado pra essa segunda. Nós estamos indo fazer na sexta. Por causa do tempo. Mas tá bom. Enrolei assim, ó. Porque depois eu solto e ele fica com os cachinhos bem bonitos. Ontem não gravei nada mais pra vocês. Porque a ideia do vlog era realmente gravar as fotos também. E aí como eu não fiz as fotos ontem. Não tinha muito o que ficar gravando pra vocês não, né? Eu não ia querer ficar enchendo linguiça aqui. E aí gente, é isso. Vou terminar de me arrumar. Já separei dois looks pra fazer as fotos. A gente vai fazer as fotos numa ponte. E depois na praia. E aí todo mês a gente muda o cenário. Muda o local. Faz num local diferente. Eu acho que fica bem legal. Então vou terminar de me arrumar. E depois eu mostro pra vocês o look que eu escolhi. Gente, estou pronta. Meu cabelo, ó. Ficou muito enrolado. Mas ele ficou muito molhado. Não sei por que ele ficou molhado desse jeito. Acho que eu molhei demais e já passei mousse, sabe? Mas tudo bem. A gente trabalha com o que tem, né, gente? Fiz em casa mesmo rapidão. Meu amor tá me levando. Oi, amor. Oi, Chuchu. Bom dia. Meu amor tá me levando fazer as fotos. Tô levando até aqui, ó. O tripé pra gravar um making of pra vocês. Acho que vai ficar bem legal. E já tá nublando, vocês acreditam? Ainda bem que a gente marcou de manhã. Se a gente tivesse deixado pra tarde, nós ia perder de novo a tarde hoje. Aí depois de quatro erros, né? Segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta a gente aprendeu a fazer de manhã. Mas a gente queria fazer, tipo, no pôr do sol, assim. Por isso que a gente tava tentando fazer a tarde. Mas não tem nem só, né, quem dirá o pôr. Então é isso, gente. Tô aqui, tô com a camisa do Bruno. Depois eu mostro o lookinho pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tá bonito, tá bonito. Tá colorido, pelo menos. Gente, vocês piscaram e já anoiteceu nesta casa, neste lugar. Almocei. E aí, à tarde, eu tive duas reuniões. Uma com o meu próprio esposo, que nós estávamos decidindo algumas coisas aqui em casa. E, às vezes, a gente faz umas reuniões, assim, de negócios. E aí, depois, eu tive reunião com a Michelle, que é a pessoa que me ajuda aqui no YouTube. No Instagram também, com a parte de planejamento de conteúdo. Então, a gente ficou umas duas horas em reunião, debatendo os conteúdos das próximas duas semanas. E aí, acabei que só fui tomar banho, lavar cabelo. E agora, eu vou gravar pra vocês a janta que a gente vai fazer. Sexta de noite, eu não posso ver um arroz sobrando, que eu invento de fazer um macarrão colorido. O pobre do Bruno, gente, coitado. Tá saindo arroz pelas orelhas dele, já. Mas é uma das coisas que eu mais tô amando comer na gravidez, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Arrozinho de Restedonte, a gente faz o quê? Mistura com tudo que tem na geladeira e faz um arroz colorido. É a melhor receita, aproveita tudo, sensacional, barato, rende pra caramba, porque arroz é o negócio que rende. Não tem receita melhor, mais prática, mais rápida, mais gostosa. Olha só, gente. Piquei calabresa, tempero, né? Cebola e alho, calabresa, pimentão. Coloquei uma manteiga também. E agora eu deixo fritar essa calabresa até ela ficar bem moreninha. Depois eu coloco cenoura, o arroz. Dá pra colocar milho e ervilha. Pra finalizar, eu vou colocar creme de leite e queijo. Gente, terminei. O Bruno gosta bem, bem cremoso. Então eu coloco bastante creme de leite. Eu coloquei uma alacaxinha e meia. E coloquei bastante queijo mussarela também. Então ele fica com essa textura mais molinha mesmo. Mas se você gosta menos cremoso, é só colocar menos creme de leite, tá? Mas ó, tá bonito, viu? E o cheiro é uma delícia, gente. Com as coisinhas que vocês têm em casa na geladeira, fica muito bom. Vamos jantar agora. E aí Tchau 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 Tchau